O gado está presente na tradicional Feira do Gado da Vila São José, bola de panelas. Antes da gente continuar com o vídeo pessoal por bondade, deixe o seu like, o seu comentário também, para que o YouTube possa recomendar o nosso trabalho e assim a gente venha continuar com o mesmo. Não esqueça, deixe o seu like, o seu comentário também. Para chegar à Feira do Gado da Vila São José, bola de panelas, é muito fácil. Você está vindo, por exemplo, de Caruaru pela BR-104, chegando no trevo de acesso à cidade de panelas. Você vai entrar à sua direita e virá até a Vila Boca da Mata. Em Boca da Mata, você pegará à sua direita uma estrada totalmente pavimentada e finalmente chegará na Feira do Gado da Vila São José, bola de panelas. A partir de agora, então, senta o dedo no like. Vamos conferir os preços. O gado é graúdo. É um gado já até para abate. Foi para matar aqui, eu estou com esse graúdo aqui. Esse, aquele ponto aberto, tem três garrotas, vou mostrar para você. Pedindo a três, sete cento, tem preço de vender eles. Não está fechando a quatro, dez e seis robôs, com preço. É preço de torar. E tem uma bezerra do bó aqui, olha. Ainda tem oito aqui, olha. É lama demais, que é para o salão. Vai. Olha, as bezerras aqui, olha. Tem oito assim, tem quatro mais quatro fêmeas. Pedindo a dois e três garrotas, esse gado. Entre esse maior aqui, aquele maior. A dois e três garrotas. Tem quatro mais quatro fêmeas, olha aí. Olha, esse aqui entra no meio, esse graúdo. Aquele de lá, é fêmea, fêmea, fêmea. Esse aqui é macho, esse é macho, aquele é macho, esse é macho, aquele de lá é macho, tem moço. Olha o que é pessoal, os boi aí, a três sete cento, esse boi grana. Aquele de lá, esse aqui, aquele roxo e esse aqui. Cinco boi graúdo. Dá quantas arrobas, Clésio? Por causa do fêmea, quinze, dezesseis é rouba. Gado graúdo, bondade de comer. Quem quer um bondade de comer, eu tenho aqui, um preço. E aí ainda tem um chorinho, né? Tem um chorinho, tem um chorinho. E tem que ter? Esse menor aqui tem meia, dois, três, três, tem meia, tem choro também. Se vai ligar, aí... Já tem garrotas no meio, né? Tem garrotas graúdo, olha, esse aqui é um boi, já é um boi, aquele da lá, moço, outro graúdo. Quem tem preço? Eu tenho preço, é quatro machos, quatro fêmeas, oito. E o contato? Oito, um, zero, seis, vinte e seis, setenta. A feira do dia dez de setembro, é gado bom com preço bom? Com preço bom, Campo Sala. Mete o dedo aí, Campo Sala, no like aí e cresce do gado, cuida. Aqui, pessoal, pode ligar. O gado está sendo colocado para girar. Hoje, muita chuva, né, Mander? Muita chuva aqui, graças a Deus. Mais uma vez, chuva aqui. O nordeste de nós agora virou sul, viu? Mandar um recado aí para o pessoal do sul do país, que aqui no nordeste agora tem chuva, viu? Não fico pensando que é naqueles tempos, não. Porque agora a seca agora é para lá, viu? Aqui agora tem chuva, com força. Olha como é que está o curral, né, Manderrano? É, o curral aí todo cheio de lama e gado bom. Lama e gado bom e pasto sobrando aqui para nós botar o gado boiado para comer. Manderrano, você está doido para vender? Estou doido para vender hoje. Saí de casa liso e devendo. O homem mandar liso não é defeito, mas liso e devendo, o cabra já sabe como é. Tem que pagar, né? É. Chegou a data, né? Chegou a data, tem que pagar os boletos. E está de quanto, Manderrano? É, essa boiada aí para escolher R$2,300. Agora se for toda, R$2,200. Já são garrotinhos, né? Já são garrotinhos. A gente tem uns R$40 nessa qualidade aí. Dá para tirar uns R$30 bezerros nessa mesma qualidade aí que eu tenho lá, viu? É gado com preço. Gado com preço. Garrotinho já. Tem um chorinho? Se for uma quantidade maior, o choro é grande, que nem diz a história. O choro é de menino pagão. Olha aí. É. Aquele choro sem fim, né? Chega o choro sem fim. Passa o telefone, Manderrano. É o 988-780-0735. O cabra só não me desmancha para escolher, porque a boiada é boa demais, viu? Para escolher. Tem bezerra até de R$2,500 no meio, viu? Mas se for uma quantidade boa, a gente trouxe três aqui, mas tem mais em casa. E o bom é que é um gado tranquilo, né, Manderrano? Gado tranquilo, um gado novo. Tem até a data de nascimento deles ferrado aí. Toda fia de boi puro tem até a data de nascimento deles ferrado. Tem bezerra com oito meses, com sete, com seis, com dez. A bezerrada no ponto, no ponto mesmo de mexer. É um gado com procedência. É um gado com procedência, viu? Pode ligar que tem negócio. A gente tem mais unidade em casa. É que a chuva era muita hoje. O Manderrano está até no guarda-chuva aqui, né? Estou aqui, estou aqui na minha cabana aqui em Parado. Estou meio doente das gripas, aí tem que ficar assim. Agora você vê, né? Não é gado demais, viu, Manderrano? Não, nada, nada. É porque saí de Jurema não estava chovendo, não. Mais arrospou, não. É mesmo? É. Chegou aqui, o bicho pegou. É. Convidar o pessoal para a festa de Jurema lá hoje. 95 anos da nossa querida Jurema. E a festa hoje lá é topada. Motocross. Iguinho e Lulinha puxando o samba de noite. E motocross nessa chuva, né? E motocross é bom porque os cabas caem menos, né? É diversão na seca. E o pessoal tosse ou não? Tosse, mas lá é pegado hoje. É pegado, né? É muita gente hoje. A festa é a melhor festa da nossa cidade. Eu quero mandar até um abraço para o Nego do Gado, viu? É, um abraço aí para o Nego. Nego de Panela. Estamos aguardando ele aqui para vir comprar uma boiada. Parece que ele ficou com frio hoje, não veio para a feira. Mas ele agradeceu, viu, Manderrano? É assim, a gente tem que ser o amigo de todas as horas. Das boas horas e das más horas também. A gente está por aí, né? O amigo sofreu uma parada de assalto, né? É, uma parada muito difícil. E quem quiser e puder ajudar ele, ajude que está ajudando um homem de bem, trabalhador, pai de família, né? Maloqueiro não. Já estão ajudando, graças a Deus. Quem quiser ajudar ele aí, pode fazer a doação que ele merece. Ele é uma pessoa que merece. Ele abriu até um Pix, hein? É. Ele abriu um Pix aí, aí quem puder ajudar ele. Está ajudando um homem de bem, um homem trabalhador, né? Que ficou numa situação difícil agora devido ao que aconteceu com ele, né? Quem puder ajudar é um sofredor, um batalhador. Igual a gente aqui. Vou colocar até o Pix aqui no rodapé do vídeo. Muito bem. Quem puder ajudar ele, um abração para ele aí, a família. Agora o nome dele é que é curioso. É Adelito, né? É. O nome dele é porque ele é diferente. É diferente do tempo. Olha lá. É joséadelito16, arroba gmail.com. E o nego disse, olha, pode depositar um centavo. É, ele não tem besteira não. O que ajudar ele está ajudando. Ele está ajudando um homem de bem, viu? E está ajudando para ele começar os trabalhos dele, as coisas dele. Ele não está ajudando para a coisa errada, não, viu? E quem ajuda é ajudado, né, Vandu? É, verdade. Está numa situação difícil e é o momento de ajudar quem puder. A gente sabe que tem a lei do retorno, né? Exatamente, é. Aqui, pessoal. E quem quiser agar do bom... Pode ligar, que tem negócio, viu? Repete o telefone. É o 988-780735. DDD 87. 988-780735. E a chuva está caindo com força. Está pegada. O Lele está queimando o preço, rapaz. Até o Campolino chegou para a perna, né? E apoia a 200 de tito eu quero. Ele quer vender as 140. A 200 de tito eu quero, Boi Grande. A 230? A 230 eu quero. Ele quer vender as 140, o Mancarão. Ele está vindo as 60 ao quilo ou a 240 na balança. Mas a 200 de tito eu quero ele. Aí quem decide é o camarada. É camarada. Opa! Pode daqui, pessoal. A 200 de tito nós vamos ver. E tem até o reprodutor aqui. Ele mesmo, ele mesmo, que eu estou comprando. Você está comprando esse? A 230. E ele quer vender as 140. E o bicho está agraúdo, né? Está agraúdo. 30 roubos tem. Olha aí, Lele. Está botando para atorar aqui, né, Lele? A 240 é quanto? Para botar para atorar. Não é para botar para atorar. Então vamos botar. Vamos mexer. Campolino quer chorinho, né? Campolino quer 230. Mas eu não rendo não, quer fiado. Olha aqui, Brasil. Quem quiser comprar, procurar, Lele. Você está acompanhando a tradicional Feira do Gado da Vila São José, o Bola de Panelas. A feira acontece todos os domingos. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. O seu Tonho de Néo já está negociando, pessoal. Agora o negro está pedindo um chorão, né, senhor? É, o negro é perigoso. É bonzinho, mas é meio perigoso. Ele é perigoso, né? É perigoso. Olha o negro ali. É. Opa, bom dia, cara. Bom dia, negro. Agora é gado com preço, hein? É com preço. É que a gente tem uma animação com 4,14 arroba. Fazendo tempo do 3.000. Por 3.000. É. O negro está dizendo que só dá 11 arrobas. É com 4,14 arroba. E esses garrotos, seu Tonho? Eu disse que a garrota é a 3.500, meu amigo. A garrota é a 3.500. Dinheiro de bezerro. E salaminhos, né? É, vermelho. É tão lindo demais. A garrota dá dentro a 3,14 arroba. Tem um ajeitado, seu Tonho? Tem um arrumadozinho. É, olha aqui. 2.500, olha. Uma coisa teta, olha. 2.500, uma coisa teta, olha. Anodinha linda teta. É preço de torar, né? É. 2.500, é parado ou não? É a chuva caindo, né? A dura caindo e o com medo mole. E o preço também caindo. E o preço também. Olha lá, gente. Quem quiser comprar, pode procurar seu Tonho. Pode procurar nós aqui, que o com medo é bom. É. O Miguel tá pegado. É num garrote, pessoal. Não é numa vaca, não, né, Miguel? Olha só, mas como é manso, né? É manso, é manso. Aqui é testado. Não sai nem do canto, né? Sai não. Aqui é testado, é assim, olha. Vou montar um menino de 2 anos pra puxar aqui, vai pra todo canto. Mas ele já foi manso de carro, não? Não, não. É manso de secado mesmo, assim. Ah, rapaz. E tá de quanto esse manso, senhor? 2.700. 2.700. É. De luxo, com preço. Um garrote já com quase 10 arroba. O caba cria até dentro de casa, né? O quintal, é manso de manso. E ele tira o menino do videogame, né? Tira, tira. Aí é testado. Olha aqui, e a outra vez errada? Tem aqui umas bezerras de luxo aqui. A 1.500. 1.500, Miguel? Tem um garrote do outro lado lá. Dois contos. De luxo aí, ó. É preço. Olha aqui, gente. Tá bonita, né? Ajeitosa. Mestiça do Nelora testada. Ainda tem um ajeitadozão. Hoje tem um ajeitadozão. Tem que ter, né, Miguel? Tem que ter. Se não rende. Se não, não rende. Telefone, Miguel. É 9640, 8541. Agora o garrote mansinho ali, vou te contar, viu? É testado. É com preço, é com preço. Olha aqui, Brasil. Esse, esse aí pode levar pra casa. Pode. E crer dentro de casa. É aí, companheiro. Tá aqui, gente. Quem quiser comprar, pode ligar. A chuva tá caindo. Tá uma riqueza, né, Clésio? Bom dia, Campos. Graças a Deus. Tá uma becadesa. Bom aí, chovendo. Chovendo, ganha com preço aí hoje, ó. 11, já com a parede da 11, com preço. A 3,700. É mesmo, mano? O repartimento é barato hoje. Toda parede das 11. 3,700. 3,700, Campos. O gado com preço aí. Até rapazinho chegou pra perto, né? Rapazinho tá olhando já, rapazinho. Olha aqui. O preço do gado tá bom, né, rapazinho? Tá bom, barato. Eu queria pagar 3, mas eu disse que não pode. Olha, barato. Que é o chorinho, né? Que é o chorinho. Mas o gado tá com preço. O gado tá com preço. O gado bom mesmo. Bom de primeira. Gado bom. O gado da região, né? Da região. Tudo do pasto aqui. Tudo da região, é. Tá colocando aqui o gado pra girar, gente. É um gado de luxo, né? É um gado de luxo, né? É um gado de luxo, é um gado de preço. A gente vende a 3,700. Tem o preço de vender ainda. Tem o chorinho ainda. Tem o ajeitado? Tem o chorinho ainda. Só é ligar. Passa o telefone. 8106 2670. E mete o dedo aí no leque aí, Campos. Salles. Melhor do Brasil. Com preço é ela. E deixa não prestar, né? E deixa não prestar. Olha aqui, pessoal. Quem quiser comprar, pode ligar. Você está acompanhando a tradicional Feira do Gado da Vila São José, o Bola de Panelas. A feira acontece todos os domingos. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Pra que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. O seu nozinho falou que o inverno pegou. Pegou agora, no meio de setembro agora, é isso? A riqueza. A riqueza. Daqui pro final do ano, é só chuva agora. Quer ver riqueza, tá o gado, né? O gado tá bom demais, irmão. É preço de torar. Não compra que o pessoal tá tão liso. Eu acho que o pessoal tá guardando o dinheiro, viu? Eu tô guardando o dinheiro. Vai mofar o dinheiro. Se botar no colchão, mofa, né? Vai terminar a mofar. Olha, e esses garrotos tão de quanto? Olha. Três latinhos aqui, com roubação, com tudo na rede aqui. Olha aqui. Deixa eu guardar aqui com esse bolo. Olha lá, gente. Olha o tamanho aqui, olha. Olha aí, ó. Olha aí, ó. A dois e quatrocentos e cinquenta. É mesmo, seu nozinho? Esse é o maior. A roubação desse gado, seu nozinho. O gado fechando, foge a dez arroba já, viu? Olha aqui, gente. Tem uma beijada aqui também, ó. É o lá, olha aí. Três bizinhos. Esse aqui é de ponta, mas é tudo sem muito. Tudo nozinho, com roubação mesmo. Vamos fechando dez arroba aí, tá vendo? Já tá quase no ponto de abate. Se quiser abater, já bate já. A dois e quatrocentos e cinquenta tem o churinho ainda. Tem aqui seis bizinhos aqui também, aqui. Se quiser ver aqui, tudo bom também. Olha, tudo mochinho, tudo do pasto. Olha, essa beijada também. Seis bizinhos. Pedindo a dois e duzentos e tem o churinho. A dois e duzentos. A dois e duzentos. Esse daqui, seis. É o tempo de comprar, né? Olha aqui, pessoal. E o bom é que é um gado todo tranquilo, né, seu nozinho? Não, é um gado bom. É um gado beijarriado. É tudo beijarriado. Aí vai. 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 Tudo beijarriado. Vai. A dois e duzentos tem preço de vender ainda. O churinho é bom. É bom, é bom. Nós choramos pra mamar. Faça o contato, seu nozinho. É o 981 97 1880. É um gado com preço. É um gado com preço, né? Se achar, se chover. Mais barato que esse, só se o caba der logo, né? Aí não compensa nem o caba rir. Seu nozinho chega a ficar rindo, né? Tem que rir, né, seu nozinho? Tem que rir. Mas esse negócio tá bom. Chovendo. É uma beleza, mano. Agradecer a Deus, né? Poxa, tá uma riqueza, mano. O curral tá cheio, pessoal. Cheio de gado e cheio de lama. Deixa eu ver, capa. A noite todinha d'água. Tá uma riqueza, Deus. Uma riqueza, né, gente? Exatamente, capa. Olha aí, pessoal. Tem 16, capa. Com preço. 16, e entra até aqueles outros, se o caba quiser, faz 18. A 2 mil. A 2 mil? 2 mil, capa. Olha, entrou os garrotos graúdos no meio, capa. Olha. Que bom. Não é lapiar, o gado bom. Agora o comércio esfriou demais, capa. O comércio é frio. Ninguém vê, não. Esfriou o tempo, né? Esfriou o comércio. E o comércio também gelou. Oi. Tem um gado desse a 2 mil conto, já. A 2 mil conto, ó. Garrotagem boa. Tem uma parinha, mansa de carro no meio. Mansa garantida aqui, ó. Entra no pacote. Entra também no pacote. A 2 mil conto. Bezerro bom, ó. Todo bom, capa. De repente pode ainda ter o... Tem um chorinho ainda. Ainda tem a conversa. Tem a conversa, capa. Se não tiver, não vê, não. Olha aqui, pessoal. O rapaz é gado com preço de torar, hein? Com preço de torar, capa. Bezerro bom, danada. Bezerrada boa toda do pasto. Quem quiser comprar o telefone. 82520140. É o momento de comprar, né, Jair? Momento de comprar. Quero mandar um abraço para o meu amigo André Moreno, lá em São Paulo. Comprar direto a mim para o seu canal. E a T. Sebastão. Pode estar aí para a lista. Pessoal aqui, que gosta de... Curta direto os seus vídeos. A chuva acunhou. Pessoal, é muita água, graças a Deus. Graças a Deus. Nós temos um tempo rico. Não pode reclamar de nada, não. Acabou o suverão, né? Oxe, nós temos... Isso é uma riqueza, capa. Quem reclama é porque é um miserável. Não tem fé em Deus. É verdade. Oxe, não reclamo de nada, não. Não tem negócio de reclamar, não. Então, para mim, todo dia está bom. Agora, pasto, eu vou te contar, né? Quero ver o povo reclamar de pasto. Será que não tinha pasto? Quero ver se eles reclamam. Não encheu, né? Eles podem não querer gastar o dinheiro, né, campo? É outra conversa, né? É, podem não querer gastar o dinheiro. Ligado com preço, né, rapaz? Ligado com preço aí, aí. Os seis aí, se for os seis aí, a dois e duzentos. Até o boi? Vai ser tudo aí. Olha, daqui a dois e duzentos? Se for os seis, a dois e duzentos. Agora, se for para tirar um... Tem que ser os seis, né? É. Se for para tirar um aqui, o precinho é mais, né? Olha aqui, gente. Tem até boi no meio, ó. Sim. Tem carota em boi, né? A dois e duzentos. Dá até uma matançazinha, para quem fala, matança pequenininha, né? Uma roda pequena. É isso. Tá vendo aí? A dois e duzentos aí. O caba disse que ainda não baixou, né? E tem preço ainda. Ainda tem um precinho aí. Se o caba quiser os seis, ainda tem uma ajeitada ainda. Um velho chorinho. Tem, tem. Olha aí, aceita troca, Juliado? Aceita troca também. Num boi maior, num garrote mais pequeno, numa vaca, numa nuvia, todo jeito. Só não aceita em carro, nem em moto, nem em carro, que eu não mexo com isso, não. Ali é só... É, isso aí é para quem mexe, que eu não mexo com isso, não. E o telefone? O telefone é DDD 819-8181-6534. E o bom que é um gado... Não, é gado daqui mesmo, cão. Daqui de Cruz mesmo, foi dali. Eu tirei até esses brancos aí do secado domingo, já hoje bem cedo, já. Ali perto da colônia, ali. Cito colônia ali. Quem mora por ali sabe. Dois e duzentos. A dois e duzentos, tudo aí, né? Sempre tudo é a dois e duzentos. É inacreditável, né? É, a dois e duzentos. E com direito ajeitado. Direito ajeitado. Foi em tudo e não se ajeita ainda. Você está acompanhando a tradicional Feira do Gado da Vila São José, o Bola de Panelas. A feira acontece todos os domingos. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. O preço despencou, pessoal. Olha esses garrotes. E? Manso, capo. Manso, uma garrota de boa. Manso, um lancinho, né? Manso. Olha a qualidade, ó. Manso, é de carro, Jairo? Era, era uma de carro, mas já está com mais de três mil que foi engangada. Aí eu não digo que é manso para garantir, não. Mas são manso pedido. Agora respeita a junta, né? É, capo. E o preço? Ah, de quanto? Sete e quinhentos a pedida. E ainda tem um chorinho. Esse garrote aqui, ó, capo. Dois e quinhentos. Dois e quinhentos? É, um garrote com quase duas arrubas. Olha aqui, Brasil. O Jairo hoje está decidido a vender mesmo. Tem que vender, capo. É muito gado e não tem comércio que parou. Tem que ter preço, senão não rende, não. E essa riqueza, né, Jairo? É, acho que não é de todo dinheiro chovendo, capo. Há muita água, muito paixa e o pessoal sem querer investir. Interessante, né, irmão? Não é. O que está acontecendo, na tua opinião? Eu acho que é o dinheiro que está curto, não está girando. O pessoal está botando um colchão, né? É, guardando com medo de vestir. Agora tem que ter cuidado que com chuva... Mofa, ele mofa. Pode mofar, pessoal. Agora você vai me vestir em garras agora, capo. Perder dinheiro não tem mais guardado, não. Não tem como perder, não, né, Jairo? Vamos dar rota desse, capo. Chegou, você é a quatro mil conto. E hoje a pedida, hoje é a três mil setecentos e cinquenta e... E o comércio devagar. E chamando para conversa. De todo jeito. Tem preço, tem prazo, paciência. Aqui não pode bater o prego rapidinho, não, né? Não pode, não. Senão não vende, não. Se virar a ponta, travou. É, desse jeito, capo. Faça o contato, Jairo. 82520140. Mas o preço eu vou te contar, né? É, não, capo. Se não tiver preço, o comércio está frio demais. Preço e qualidade, né? É. Bom, bom, primeiro, extra. Zé Patoro, gato bem feito, comprido, manso. Tá vendo aí, mocho, né? Mocho, mocho, de qualidade. Bem feito de garupa, de cupim, tudo. É, gado de luxo. De luxo, capo. Tá aí, portanto, meu caro navegante, a tradicional feira do gado da Vila São José, o Bola de Panelas. A feira acontece todos os domingos. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também.